As inscrições para o processo seletivo de pós-graduação aqui na UFSM ainda estão abertas. Quem deseja cursar mestrado, doutorado ou especialização na universidade deve ficar atento, pois o prazo para se inscrever é até o dia 30 de outubro. Essas inscrições são exclusivamente via internet, através do site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O edital é o de número 33 e a taxa de inscrição é de R$ 56,00, que deve ser paga também até o dia 30. Já para quem deseja solicitar a isenção desse pagamento, o prazo é até o dia 21 de outubro. A listagem dos candidatos classificados e também dos suplentes será divulgada no dia 29 de janeiro. Vitória Londero, para a TV Campos.